Olá, amigos! Gostaria de compartilhar com todos vocês a leitura número 5 do livro Fonte Viva, com o título Consegues Ir? Vinde a mim, Jesus, Mateus, capítulo 11, versículo 28. O crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o Vinde a mim do Senhor, o quão difícil é ir para Ele. Aqui, as palavras do Mestre derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiados fortes. Além, assinala-se o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito, através de grades resistentes. A colar, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida. Mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com Ele, a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis e à sombra dos seus ensinamentos celestes, seguiremos, pelo trabalho santificante, na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vim de a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Então, meus amigos, mas esta linda leitura faz parte do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Faz parte da coleção Fonte Viva, editado pela Federação Espírita Brasileira. Amém. 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 Amém.